Pessoal, e hoje nós vamos fazer esse lindo e delicioso filé com aspargos, proschuto e requeijão. Você vai amar e nunca mais você vai querer comer de outra forma os aspargos. Então, pra isso, nós vamos pegar os aspargos e quebrar eles no meio, tá? Importante quebrar no meio pra que eles cozinhem melhor. E aí nós vamos jogar eles, pode ser numa frigideira, pode ser numa grelha, pode ser numa chapa. Aqui nós estamos fazendo na chapa, vamos jogar eles e vamos dourar eles, tá? Até que eles fiquem com essa coloração asverdeada, mas dourada, meio queimadinha, tá bom? Então nós vamos deixar isso aí pra que ele, dessa forma, pra que ele fique cozido. Depois nós vamos pegar, eu vou utilizar aqui hoje o filé de fraldinha, mas vocês podem utilizar a carne que vocês quiserem, desde que ela seja bem fina, tá vendo que ela é fininha. E vamos utilizar proschuto, se você não tiver proschuto, pode usar presunto de parma, pode utilizar copa lombo, pode utilizar, inclusive, um tipo de presunto que você queira, tá? Passa um requeijão e misture, enrole os aspargos nesse proschuto e depois na carne, tá bom? Pra que ele forme um rolinho. É importante amarrar com barbante pra que essa carne, ela não desmonte na hora que você estiver grelhando ou levando pra chapa, tá? Quem quiser, dá pra usar outros tipos de embutidos também no lugar do presunto ou do presunto. Você pode utilizar queijo mussarela, você pode utilizar salame. O importante, dê uma salgada com sal temperado, tá bom? E leve pra chapa ou pra grelha, até que chegue na temperatura da carne. Os aspargos vão continuar cozinhando um pouquinho, mas eles já estão prontos. E depois termine com um delicioso molho chimichurri, tá? Com bastante azeite e vinagre. Combina e fica uma delícia. Olha que maravilha. Pessoal, siga nós nas redes sociais e compartilhe esse vídeo.